Gente, um caso chocante que envolveu um idoso, foi em Cachoeira dos Índios, um aposentado de 73 anos, olha essa história, morador da zona rural, ele teve a casa dele invadida por dois assaltantes, e aí você pensa, bom, os assaltantes vão entrar lá, vão roubar as coisas, mas não, a polícia informou que ele foi torturado e ainda teve os dentes arrancados com um alicate, é muita maldade, não é? O delegado Ilamilto Simplício mandou um vídeo pra gente contando detalhes. Fato revoltante, lamentável e revoltante ocorrido aqui na área, na zona rural do município de Cachoeira dos Índios, quando dois indivíduos, dois bandidos, assaltaram a residência de um morador aqui da zona rural, espancaram esse morador, torturaram na verdade esse morador, chegaram ao ponto de arrancar os dentes desse morador, colocaram brasa no morador, queimaram o morador com brasa, isso tudo pra assaltar, roubar dinheiro, e uma provável arma que eles achavam que o morador teria em casa. A polícia civil agora vai investigar a autoria desse crime, para tentar, obviamente, prender esses bandidos que não tiveram a mínima sensibilidade, a mínima consideração com relação à vida, pela idade da vítima. Portanto, brevemente, a polícia civil dará uma resposta a esse caso. Gente, é uma situação muito delicada, porque eu vou dizer uma coisa pra você. É ladrão? Vai lá e rouba as coisas, mas deixa, preserva a vida, o bem-estar da vítima. Porque isso é coisa de gente ruim, além de ladrão, é gente ruim pra torturar um idoso. Que risco esse idoso poderia trazer pra dois assaltantes mais jovens? Um idoso morando sozinho, numa zona rural, completamente vulnerável. Isso é maldade, é coisa de gente ruim. Vai além de ser ladrão, porque ladrão também não é lá grandes coisas, gente que tenha qualquer tipo de respeito, não. Mas alguém que vai lá, vai lá, pega as coisas, rouba, mas deixa a pessoa íntegra, mantém a integridade física e mental da pessoa. Agora, você imagina a dor que esse senhor passou, de ter os dentes arrancados com um alicate. O que que esses bandidos ganharam fazendo isso? Por que que eles fizeram isso? Por que razão pode motivar o risco que um idoso de 70 anos pode trazer pra duas pessoas mais jovens? Isso é coisa de gente ruim, ruim. Eu não sou só ladrão, eu não sou ruim. Pra alguém entrar numa casa de um idoso, completamente vulnerável, sozinho, desamparado, o que que justifica essa ruindade? Já tá levando as coisas, os pertences, leva os bens, leva carro, leva móvel, leva televisão, mas mantém a pessoa íntegra. Porque isso é coisa de gente ruim. Gente que não gosta do próximo, gente que não pode de jeito nenhum conviver em sociedade. Porque alguém que pega um alicate e de maldade arranca os dentes de um idoso. Um idoso! O que que pode justificar uma situação como essa? Eu não consigo entender. Quer roubar? É ladrão? Leva as coisas. Mas mantém a pessoa ali íntegra. O que que esses caras ganharam arrancando os dentes de um idoso com um alicate? Eu não consigo entender. O que que justifica tamanha crueldade? Isso é crueldade. Isso não faz com ninguém, gente. Não faz com bicho. Não faz com gente. Não faz com ninguém. Porque quem faz isso não é gente. Não é gente, não. Não é coisa de gente que pode viver em sociedade. É terrível esse tipo de notícia. É terrível. A gente lamenta mesmo que um idoso tenha passado por isso. Tamanha vulnerabilidade. E ele tava dentro de casa. Dentro de casa. Dois bandidos, dois ladrões, gente ruim, que entrou na casa. Quando eu falei aqui, lembra que a gente mostrou um caso de pessoas que entraram, ladrões que entraram, mandaram as vítimas deitarem no chão? Isso já é uma tamanha de uma humilhação. Uma humilhação tremenda. Agora você torturar com brasa quente um idoso? Pega alguém do seu tamanho, bandido. Pega alguém que possa reagir. Você só faz isso porque é idoso, né? E aí na hora que vai pro cantinho do pensamento, fala fino. Eu não tenho paciência pra esse tipo de coisa não. Sabe por quê? Porque isso aí nem gente é. Não merece ser tratado, muito menos tá em convívio com a sociedade. Porque isso é gente ruim. Isso é gente ruim. É gente que não sabe viver com o outro, que não tem compaixão. Porque eu não consigo imaginar qualquer coisa que possa... Aquilo ali que você chegou agora, o que você tá vendo do lado do alicate, são os dentes de um idoso que foi torturado por dois bandidos ladrões. Tem cabimento um negócio desse? A gente não consegue imaginar o que pode ter motivado. O que que motiva alguém pegar um idoso que tá vulnerável, sozinho, morando sozinho numa zona rural. É muita maldade, é ruindade de gente ruim que não pode viver em sociedade. Agora, deixa eu dar um recado pra você que fez isso. Os dois, a polícia já sabe de vocês. A conta vai chegar e vocês vão pagar por tudo isso que vocês fizeram com esse idoso. Pode ter certeza disso. Porque o mundo dá volta e a hora chega, viu? Vocês vão pagar? É nessa vida. Nessa vida que vocês vão pagar. Tá bom? Pode esperar. Gente, tragédia. Outra tragédia.